Vou perguntar a neguinho, será que a gente quer ser? Será que a gente anda formado? Eu um dia sou magia, nós chegamos nesse samba Mas ninguém anoteceu, quando o samba começou Esse daí samba todo, contra nós vai aparecer Viajando faz um dia, por uma barca fechada Sem dizer nada a ninguém, só pra não saber de nada Dizem eu vou levar, minha viola afinada Porque comigo é chocotudo, ele não samba assim Vai sair de madrugada Minha mulher só andava, hoje é meu arrago Ele disse que não beija, o samba meio açoitado Vai curar pra ele, ele vem nas outras casas Mas que não vou pegar a hora, a terra é que eu me coro e mora Já eu fiz a orientar Eu vou lhe dar essa ajuda Vou lhe dar essa ajuda Pra você e seu amigo Por onde você anda Uma boi abafurada Você já tentou pegar Mas o seu cara não caiu Precisa ser salvador Pra você e me arregar Oh, Javião, quero ver se anda Quero ver bater nas mãos Quero ver palma do ar Quero ver bater nas mãos Eu quero ver palma do ar Tchau, 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 tchau放心 Tchau, tchau e tal Obrigado.